Amigos e familiares da estilista Thalissa Nunes, assassinada em Paraty no fim do ano passado, fizeram um protesto pela demora na solução do crime. Eles pedem justiça e prisão do assassino, que até hoje continua em liberdade. Um absurdo. Vamos ver. Não tenho mais vida. Minha filha é única e ela era minha vida. Um depoimento emocionado. A mãe de Thalissa Nunes Dourado, de 27 anos, morta em Paraty, na Costa Verde do Rio, quer justiça. Minha vida se foi também. E eu estou aqui tentando lutar pela honra dela, por justiça, para que a pessoa que cometeu esse crime pague. Não vai amenizar minha dor. Não vai diminuir nada. Mas a pessoa não pode ficar impune. A pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Só isso. Não vai aliviar minha dor em nada. Mas essa pessoa, ela tem que pagar. Amigos e parentes de Thalissa se reuniram em frente ao Fórum de Paraty para cobrar agilidade nas investigações. Eles pedem a prisão do assassino da designer de moda. Ela foi encontrada sem vida dentro do seu quarto, na casa onde morava com uma amiga, no bairro Caboret. O crime teve requintes de crueldade. Thalissa foi encontrada com a cabeça coberta por um saco plástico e as mãos amarradas. Familiares e amigos de Thalissa prometeram que novos protestos vão acontecer até o assassino ser preso. Gente, esse caso segue sob sigilo, só que essa família precisa pedir por justiça. Um crime bárbaro que aconteceu contra essa jovem em Paraty, um local turístico. Eu me lembro que a época, quando o Jadson foi para lá e trouxe a história para a gente também, ele falava foi algo bárbaro e eu vi as imagens que me mandaram de lá, dos colegas das outras emissoras afiliadas que me mandaram, eu fiquei estarrecido, Carlos, porque a violência foi brutal contra essa jovem. Parecia um crime de muito ódio também. E quando acontecem esses crimes assim, em cidades relativamente do interior, chama muito mais atenção. O crime chama muito mais atenção. Ô Caio, homicídio é prioridade, tá? Eu sei que todos os crimes são importantes, por favor, você de casa, não pense que o seu crime não é importante, não é isso. Mas tirar a vida de uma outra pessoa tem que ter, sim, prioridade. Outra coisa, sempre quando eu investigo homicídio, eu sempre falo isso para os colegas, até os colegas mais novos, como se eu fosse melhor que eles, não é não, eu só estou dando uma opinião. É experiência também, né? Eu só estou dando uma opinião. Sempre eu falo para os colegas que a família deve sempre ser informada sobre a investigação. porque quando as pessoas são informadas, elas conhecem o que está acontecendo e principalmente as dificuldades. E aí elas começam o coração, porque nem sempre o tempo da justiça é o tempo do coração. Então elas querem justiça para ontem, mas o tempo da justiça às vezes não é o mesmo do tempo da emoção. Então as pessoas se conformam um pouco mais. sofrem um pouco menos, porque é impossível deixar de sofrer. Homicídio, estupro, tem crime que é prioridade. Você falasse assim, se você pudesse prender 100 traficantes ou prender um estuprador de criança, eu acho que eu prefiro prender um estuprador de criança. Há determinados crimes que causam uma perplexidade, uma maldade muito maior. Desculpa, tá? Mas é o meu pensamento. Eu dei um exemplo assim, muito, né? Mas estupro, homicídio tem que ser prioridade, Caio. Mas sabe por que tem que ser prioridade? Porque o tipo de ação do criminoso é de muita violência. Sendo esse que o senhor falou do estupro, ou da questão como essa moça foi brutalmente assassinada, teve um sar colocado na cabeça dela, gente, foi algo horrível. Imagem que sequer a gente poderia colocar no ar. Até colocando um blan, era algo que chamava muita atenção e deixava muitas mulheres, sabe, infelizmente chateadas, nervosas, desesperadas. Qual que era a imagem que a gente viu? O assassino tá por aí, né? E porque você falou tudo. O assassino tá por aí. O assassino tá por aí. E nessa hora, o medo é geral. O assassino pode ter sido morto em outra ação, normalmente o assassino tá por aí. O medo é geral, causa uma comoção muito grande, causa uma comoção e pior, Caio, dá uma sensação de ineficiência ainda maior do sistema de justiça. A pessoa, mais do que você se sentir, mais do que você ficar seguro, é a sensação de segurança. Por isso que muito político, em época de eleição, inventa planinho. Porque você se sente seguro, você vota nele porque você tem sensação de segurança. segurança, as pessoas vendem muito isso. Então você ter sensação de segurança pra caminhar na rua, pra você, é muito importante, Caio, nos bairros. Caio, desculpa eu falar, é que eu tô sempre saindo sem me despedir, queria mandar um beijo pra todas as pessoas, todas as empregadas domésticas que estão dando muita moral pra gente. Um beijo pra vocês, muito obrigado por tudo, os garçons. Desculpa, tá, eu cortei aqui. O pessoal fica dando moral. Aqui eu recebo mensagens aqui, tem esses crimes bárbaros, e eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Você falou isso, a Luísa, a rainha do Pix lá de São Gonçalo, e a Sandra, falam assim, o doutor Carlos é um pãozão. Ela mandaram ali, eu falei, eu falei pra vocês que eu ia falar. Tem a clínica dos olhos lá em Caxias, o Hospital do Olho, que é muito bom, se vocês quiserem. É, melhor colocar um óculos, né?